Bom dia, gente. Hoje nós vamos usar pedras que a gente achou na última excursão nossa aqui, na última inscrição, para explicar algumas coisas. Estes aqui são todos geodos. Eles são microgeodos, geodos pequenininhos, né? Primeiro vamos explicar o que é geodo. Se você procurar no Google aí, geodo é uma parte oca, pedra, né? É uma cavidade, a parte da pedra que tem um buraco e por dentro ele tem cristais ou outros minerais. É isso. Eu chamo de geodo algumas bolas dessas que são formadas, né? Mesmo que elas não sejam loucas por dentro. Então talvez esteja errado esse uso, mas a definição é essa, né? Rochas ígneas, né? Que vem do resfriamento da lava vulcânica, né? Como que você identifica também se você está achando um geodo? Porque ele pode ter alguma coisa dentro interessante. Uma pedra preciosa ou mesmo bonita só. Você guardar, colecionar. Primeira coisa, não confundir com pedra rolada de leito de rio. A pedra rolada, ela fica parecida com geodo, mais ou menos arredondada. Ela ficou daquele jeito que ela foi batendo muito tempo, né? No leito do rio, rodando, batendo umas nas outras. E ficou arredondada. A diferença principal é a superfície do geodo, ela é rugosa, áspera. E a da pedra rolada, não. Geralmente ela fica lisa, né? Bem lisa. Quando você passa a mão, você sente. A pedra rolada também tende a ser mais arredonda, mais arredondada, com menos saliência. E o geodo, não. Vocês veem que eles têm formas não tão arredondadas assim. Algumas protuberãs. A cor também. Bom, pode variar de região para região. Mas aqui na nossa região, os geodos são brancos, rosa e alguns são levemente marrons. Marrom claro por fora. Esses aqui, vocês estão vendo, tem um pouco mais escura a cor. Mas é porque já estão sujos, né? Estão sujos da terra vermelha. Pode estar sujo da cor da terra que for da sua região. Então, vamos lá.